E aí galera, sou o Daniel Arquido do canal DM Informática Tutorial Estou aí com mais um vídeo ensinando como acessar um iPhone bloqueado no Cloud Como vocês estão vendo aí, iPhone bloqueado no Cloud Não tem como ativar, para poder acessar ele para ligar ou mandar e-mail Mas tem outro método aí que a gente aprendeu aqui E estamos aí compartilhando com vocês Vocês vão escolher sua rede Wi-Fi Escolha sua rede Wi-Fi Repete duas vezes no botão Home Irá aparecer Ajuste Wi-Fi Escolha essa opção Quando escolher essa opção, clique Do lado direito Do icono azul Vocês vão editar DNS É DHCP Do jeito que está aí Vocês vão na opção DHCP Apague tudo que tem Digite 78.109.17.60V Tem que estar conectado o Wi-Fi para poder fazer esse procedimento Seguinte Demora um pouquinho mesmo para carregar Quando tiver nessas opções Aqui de ativar o iPhone Você vai escolher ajuda de ativação Quando aparecer essa tela aqui Seu iPhone realmente está liberado para poder acessar Demora um pouquinho Facebook Bate-papo Bate-papo E-mail Redes sociais Vídeos Filmes Áudio Então vamos fazer um teste Para ver se realmente Está funcionando Vamos acessar a internet Vamos colocar no Google Youtube Para poder acessar Para poder acessar Seu iPhone bloqueado A gente vai escolher qualquer vídeo mesmo Só para demonstração Logo avisando aí Que o blog tem de tudo online Está bloqueado Para manutenção Estamos com novas Novas atualizações lá Desbloqueio da blacklist Operadora Então vamos fazer o teste iPhone bloqueado Na upload parcial Está bloqueado aí Mas dá para usar com o iPhone iPhone parcial Com a upload bloqueada Mas mesmo assim Tem um método que ativa Aí do iPhone Diferente Obrigado aí Se inscreva no meu canal DM Formate Tutorial Agradeço aí a todos vocês